Na noite lá do céu a ponte brilha igual estrela Artista azedinha, sigo na via costeira O povo é hospitaleiro, pois aqui não tem barreira Eu ando mais um pouco e chego em Ponta Negra Por as variadas do Japão a Noruega E lá no outro canto eu vejo o morro do careca E todo mundo pira nessa paisagem linda E no final de tarde eu vou surfar na Tabatinga E aí, eu me liguei Torre em Natal A terra do sol A terra do sol Torre em Natal A terra do sol Um lugar que vem pra mostrar Que o mundo tem solução Toda vida se renova Na Lagoa do Maião E no fundo do mar eu vou encontrar meu eu A razão de existir no imenso e tão azul Encontrei nos barrachos de Maracá Na Lagoa do Maião Esqueci de alguma coisa Me desculpe pelo mal Cachoeiro, pau, pau, rolar de alágua do sal Mas um dia a gente fecha de maneira triunfal Lá no albergue da costa Com a galera no ar E aí, eu me liguei Torre em Natal A terra do sol A terra do sol Torre em Natal A terra do sol Abaim A terra do sol E aí, eu me liguei Um espaço Ok Tchau Tchau Amém.